Oração do Pai Nosso reclina constantemente na direção de um povo rebelde até a glória, que simultaneamente encobre e revela até a glória do seu rebaixamento da quênusis. Jesus nos entrega, na oração do Pai Nosso, sete perguntas. Enquanto as últimas quatro oferecem a sua graça à nossa miséria, como fala o Catecismo da Igreja Católica no número 2803, as três primeiras nos lançam na contemplação adoradora do Pai. O protagonista aqui é o voz do Pai e não a nossa indigência. Quem ama só pode direcionar todo o seu ser para o amado. Assim nós, filhos no Filho, tomamos parte desse desejo ardente do Filho para a glória do Pai. E somos ajudados a desejar bem, a desejar esperando uma realidade e atendendo-a ativamente. O que desejamos quando pedimos que o seu nome seja santificado? Desejamos que em nós se cumpram todos os mistérios de Cristo, como dizia São Francisco. Que o nosso batismo atinja o seu pleno florescimento até o fruto maduro do paraíso. E que vendo em nós essa plenitude de vida, outros passem a glorificar o Pai. Desejamos que o Pai seja conhecido e que transpareça em nossa vida. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique-nos o vosso Pai que está no céu de Jesus no discurso das meia-aventuranças. Jesus, antes de ser preso, reza assim. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes conheceram que tu me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus é quem revela o nome. Conhece o Pai porque vem dele e é também o único que pode dizer quem é Deus. Para a cultura dos hebreus, a questão deve ser colocada nestes termos. Qual é o nome de Deus? Porque o nome era identificado com a essência da própria pessoa. Conhecê-lo era como possuir o seu segredo mais íntimo. O nome é a revelação da própria identidade. É tornar-se acessível para o outro. Tornar-se vulnerável. Abrir uma brecha em si mesmo para que o outro possa entrar. Dizer o nome significa declarar-se disponível para a relação. É dar-se em dom para o outro. Uma relação começa com um qual é o teu nome. Daí a confiança, fazer parte da vida de alguém, possuir em alguma medida a chave de acesso na pessoa do outro. Deus entrega o próprio nome a Moisés e ao revelar-se como aquele que é, revela a si mesmo como aquele que é, que era o Deus dos pais e que será a promessa do futuro. Javé revela-se como o Deus vivo que age na história. Outro em relação a Moisés, mas ainda assim próximo. Outro em relação a Israel, mas ainda assim próximo. O nome foi dado a Israel por um pacto de fidelidade. Porei o meu tabernáculo no meio de vós e minha alma de vós não se afastará. Andarei entre vós e sereis o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para que não fosseis seus escravos e quebrei os timões de vosso jugo e vos fiz andar de cabeça erguida. Como um noivo para a noiva, como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. A fidelidade de Deus com Israel permanecerá apesar de Israel. Apesar de Israel buscar constantemente fazer-se um nome, abrindo mão do nome. Apesar de Israel expressar-se com uma reverência cultural à sacralidade do nome, que não irá corresponder a uma adesão do coração. Pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Israel não compreende o amor com que Deus o ama. não compreende a gratuita preferência irracional de Deus e com o seu comportamento desonra o nome. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome. Enquanto se dizia deles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Aqui o tema do nome entrelaça-se com o da santidade. Deus é santo porque mostra misericórdia porque se inclina constantemente na direção de um povo rebelde. Ele conhece apenas o movimento de descida de si para livrá-lo. Fala a Moisés sobre Israel e continua esse movimento em querer permanecer perto de Israel mesmo em meio às suas prostituições. O nome libertador é o nome santo. Em última análise Deus completa a descida o rebaixamento a quenosis enviando o amado o filho para que o mundo fosse salvo por ele até a descida extrema da cruz o lugar em que a santidade de Deus revela-se plenamente e revelando-se encobre-se novamente porque não é coisa humana entender que a glória de Deus glória na escritura é sinônimo de santidade que a glória de Deus está num homem nu lívido numa cruz a santidade de Deus portanto é a sabedoria da cruz lá onde se revela um amor que assume o outro até não guardar mais nada para si Deus é o santo que sofre santificar o nome de Deus é deixar que o espírito em nós permita a morte das obras da carne o homem velho que quer fazer sozinho que quer tornar-se Deus e que nega a existência e a dignidade a qualquer outro nome que não o próprio quando oramos que seja santificado o nome de Deus nada mais desejamos que o nome de Deus revelado por Jesus aquele do Pai seja tão transparente em nós tão luminoso em nós em nossa vida cotidiana a ponto de iluminar todos aqueles que se encontram nessa casa comum que é a família humana e toda a história que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém